os detalhes sobre a parte de instalação né de instâncias aí primeiro o que é uma instância do sql quando a gente faz lá a instalação vocês viram que ele dá o nome de uma instância não é a instância basicamente é o que é todo sql server que você tem em memória então você está instalando ele correto todos os serviços está lá selecionando o que você quer beleza ele vai ficar em disco caiu a sua máquina você desligou tá lá em disco a hora que você liga o sql a hora que você liga sua máquina e da o startup sql uma boa parte do sql vai vir para a memória isso é o que a gente chama de instância do sql correto é um servidor é um servidor completo seu sql memória eu consigo instalar mais que uma instância no mesma máquina física consigo instalar por exemplo o que a gente chama de instância nomeada então seria o que um outro servidor certo na memória com outro nome então são dois servidores sql na mesma máquina correto em posições ali de memórias diferentes eu consigo fazer isso obviamente quanto mais instâncias eu vou instalando numa mesma máquina vai ficando mais pesado e mais carregado a minha memória isso não tem dúvida tá o sql obviamente tem um limite ele não consegue ficar fazendo isso lá de eterno né então isso daí é o conceito instância o que que é banco banco é o que você realmente vai fazer o que o seu depósito de dados é onde você vai dar o seu cliente data base e depois dentro dele você vai dar os seus cliente tempo é onde você vai guardar o seu dado dentro de uma instância eu consigo ter vários bancos de dados vários data bases correto para cada instância eu tenho quatro bancos de dados que são de sistema que é o master o msdb o model e o tempdb esses quatro bancos de dados são da instância são bancos de dados do próprio sql pertencente à instância beleza legal quando a gente está fazendo a configuração de instância então quando a gente está fazendo a instalação do sql server a gente tem que ter alguns cuidados todos os componentes do sql são executados como serviço então na instalação ele já vai pegar e fazer isso daí para gente para a configuração de cada serviço é aconselhável que se crie uma conta de usuário no sr para associar a esse serviço o sql 2014 ele é se não me engano era o sql mais chato que ele realmente tinha lá o serviço e o nome do usuário serviço e o nome do usuário tinha lá uns seis sete serviços você já tinha que criar os nomes de usuários e senhas tudo no windows para depois fazer a atrelagem a ele do serviço com o usuário isso daí é uma forma de você deixar o seu servidor um pouco mais robusto porque vamos supor que um usuário do windows seja atacado se você está trelando todos os serviços num único usuário todos os serviços vão cair vocês concordam agora se eu tô atrelando para cada serviço um usuário diferente obviamente tendo senhas diferentes o cara não vai conseguir fazer o que manipular usuário de windows tão fácil mesmo que ele consiga um ele vai conseguir derrubar um único serviço ele tem essa relação de um para um correto só que é um negócio trabalhoso cara você ficar gerenciando serviço usuário é um negócio chato não é um negócio fácil apesar de ser seguro tá não é um negócio fácil de você gerenciar legal o 2016 e o 2017 já mudou bastante a característica eu tenho alguns serviços para alguns usuários então não tá um para todos mas não tá de um para um tá então de alguns para alguns essa relação entre usuários e serviços beleza né melhorou um pouco tá a parte administrativa a parte segurança obviamente de um para um seria melhor então aqui ele fala que é desaconselhável que todas com sejam criadas como contas administrativas conta administrativa é admin mesmo tá do windows então você cria um usuário comum lá no windows para atrelar um serviço serviço quanto menor o grau de responsabilidade ser executado serviço mas será segura a segurança do sql server o mecanismo do sql necessita muito recursos memória processador espaço em disco e rede os serviços do sql são executados dentro de um mecanismo de segurança do windows ou seja o sql server somente é capaz de executar recursos conforme a permissões concedidas pelo s o bom quando a gente instala um sql server pessoal ele consome muita memória processador espaço em disco ou seja ele monopoliza seu servidor tá por isso que você não coloca o sql server por exemplo com active director que é um outro cara que tem bastante recurso que ele consome dentro do seu servidor tá com exchange que é um outro cara que consome muito processador do seu servidor geralmente você deixa o que o seu banco de dados é ele sozinho dentro de uma máquina tá ele consome muito mas muito mesmo a característica do sql server é monopoliza o que você conseguir tá então tem que tomar um cuidado na hora de você fazer a instalação certo num ambiente realmente corporativo bom existe uma parte que a gente já viu também já na instalação e isso daí costuma da problema que a parte de coleixa correto ele serve para controlar como serão tratados dados armazenados recuperação e classificação de operações de comparação para que você ver é especifica uma coleção de suporte a qual idioma é utilizado no mundo a parte de coleixa vão ter três níveis é a de instância o do banco e de tabela o de tabela na verdade é por campo se você fizer todos os campos uma coleixa você vai obviamente transformar a tabela a coleixa é como se fosse o que quais caracteres o sql está entendendo que você queira quando você faz a presta a instalação do sql ele vai dar aquele latim um general alguma coisa assim cia s assento sensitivo caso em sensitivo tá se você tem caso sensitivo que seria o ca é cs né no final quando você se você der um select entre maiúscula e minúscula o sql ele vai fazer diferença se você habilitar caso sensitivo na sua coleção então geralmente a gente deixa o que sei que é de caso insensitivo sendo maiúsculo minúsculo no seu select ele traz o seu dado tá e o as é acento sensitivo ou é acento insensitivo aí nesse caso a gente deixa geralmente o aí porque se você por exemplo tem um acraseado é diferente do a normal dentro do seu select por exemplo quando você vai resgatar a data quando você tem um e com acento é diferente do i normal tá então tem tudo isso na hora da instalação é que você vai pegar e vai definir isso daí tá o padrão geralmente é insensitivo mas tem empresa que realmente vai exigir que isso seja feito legal eu consigo colocar isso na instância certo mas eu tenho um dado numa determinada tabela que precisa ser sensitivo você consegue ir lá e alterar isso daí aqui aquele campo daquela tabela precisa ser sensitivo então você consegue fazer essa configuração do sql também tá collection pode ser especificados em níveis de instância banco de dados tabela coluna por padrão obrigatório definido somente na instância é que servirá como padrão para todos os níveis de baixo né ou mesmo que seja especificado principalmente explicitamente os demais bom collection define o conjunto de caracteres que serão suportados incluindo minúsculas e maiúsculas sensibilidade acento ou não né ou sensibilidade cana é sensibilidade cana pessoal eu nunca vi mas é pela documentação é catacaná catacaná é caractere japonês tá se ele tem ou não sensibilidade a caractere japonês se você habilitar obviamente ele começa a guardar também tá por exemplo se for utilizado collection latim um general cp1 ciai caso insensitivo acento insensitivo tal você tem suporte do conjunto de caracteres da europa ocidental case insensitivo e acento acento insensitivo se você utilizar o ciai né tratam as letras e e minúscula e maiúscula e com acento grave e com acento agudo com circunflexo e normal ou com trema é como se fosse todos os mesmos caracteres se você deixar a a c a por exemplo acento sensitivo a né é a s aqui no final escolher esse collection isso daqui tudo é diferente para ele tá então isso é muito importante a hora que a gente gente instala um banco de dados a gente escolhe um cara desse daí não perde performance mas ocupa não não perde performance mas ocupa mais partes tá é para cada se não me engano parte para um collection que é que tenha sensitivo que tem o sensitivo se não me engano são dois ocupados tá então você vai consumir um pouco mais espaço mas você vai ter o que você precisa beleza beleza bom e por último aqui pessoal quando a gente faz a instalação existem dois modos de autenticação no sql que é o windows authentication e o sql authentication windows authentication é o melhor mundo que a gente tem a gente já tem um ad um active direct da nossa empresa a gente aproveita tudo que é do active directory para entregar integrar direto com sql server quem cuida bem de conta de usuário senha pessoal é o windows o windows manipula muito bem isso daí aí o que o sql server faz puxa tudo do windows e traz para ele essa segurança quem é que está responsável pela segurança da do sql aí começa a ser o windows isso quando é windows authentication agora eu não tenho o active direct na minha empresa eu tenho lá meu web site que tá sendo que que tá sendo utilizado sql server aí não tem jeito sql server authentication você não tem escolha de mexer nisso senão você teria que fazer o que pra cada usuário da web conectar no sql server você teria que ficar criando conta dele no windows lá pra ele poder logar tá coisa que não tem sentido aí tá o que é o melhor windows authentication sempre que vocês puderem trabalhar com windows é melhor do que o sql server authentication mas quando a gente tiver mais uma pessoa acessando de contas diferentes não dá para usar o windows então é que depende muito se o seu windows for o azure hoje cara você consegue conexão em qualquer lugar do mundo né se o seu windows se o seu ad estiver dentro de uma empresa aí depende da empresa se ela disponibiliza ou não você fazer a autenticação fora tá mas geralmente o que vocês vão utilizar mais sql server authentication que é o mais comum de todos não é o mais seguro mas é o mais comum deixa o próprio sql fazer essa parte de segurança sem o ad tudo bem aí beleza e são coisas bem importantes na parte de instâncias pessoal a versão enterprise aguenta até 50 instâncias numa única máquina e a versão standard aguenta até 16 numa única máquina tá obviamente pra ter 50 instâncias do sql numa máquina cara você vai precisar de memória pra caramba tá é a mesma coisa que você tiver 50 servidores diferentes instalado cada um sql server basicamente é isso aí tudo bem beleza aí aqui eu vou ter o nome da instância geralmente é o nome da máquina barra ao contrário o nome da instância pra você se conectar tá certo e é hoje vai ser só a verdade isso daí beleza aí pessoal oi não entendi a pergunta desculpa sim na parte do sql server o que a gente tenta na verdade padronizar é sempre o padrão americano então a casa decimal por padrão é o ponto tá a casa milhar é a vírgula pra gente em português é diferente mas tem como você na verdade a gente tenta fazer com que seja feito dessa forma e na hora de exibir o resultado alterado aí em vez de mostrar a ponta eu mostro vírgula pro decimal é mais fácil do que a gente ficar alterando as configurações padrão dele você o o o o